Tá rolando já pra... Mano, eu não sei, acho que não, velho Caralho, eu não aguento mais O que que tá acontecendo com esse moleque, velho Nem fodendo ele O cara vai ficar preso Ai, caralho Falando de mim, ó Fica falando de mim que a gente tá acontecendo com esse moleque Tá jacando, pô, olha lá Quem você tá imitando, quem você tá imitando Um, dois, em cima Um, dois, três, quatro Toque aí Um, dois, três, quatro